Nossa equipe visitou um grande produtor de soja do sul do Maranhão. Mesmo com a instabilidade do clima, com a influência do El Ninho, ele está otimista quanto à colheta da segunda safra. O sistema de irrigação por pivô central do agricultor Antídio Sandri minimizou as perdas da safra 2023-2024 devido ao fenômeno do El Ninho. Ele conta que, apesar das anomalias climáticas impostas pelo fenômeno, a produção foi satisfatória. O Brasil choveu, até o Ceará, o Nordeste choveu bastante, a região do Nordeste aqui choveu muito. Aqui teve lugar que choveu demais, faltou de chover, atrasou com o plantio porque chovia demais, aí depois parava de chover, também foi bastante complicado, mas nós, graças a Deus, colhemos uma safra muito boa, das melhores, não que o ano passado foi a melhor, mas esse ano também foi muito boa. Só que o preço caiu lá para baixo, e a gente vendeu um pouco, outro pouco até o Banco do Brasil nos ajudou, o Banco do Amazonas também, para poder segurar um pouco mais o preço, o preço que está melhorando um pouco do preço. O fenômeno El Ninho é caracterizado pelo aquecimento anormal do Oceano Pacífico Tropical. As consequências disso são chuvas intensas e desequilibradas na região sul do país. E seca, além de uma forte onda de calor na região norte do Brasil. No ano de 2015, nós tivemos uma quebrada muito grande, que fizemos uma média de 25 sacos por hectare só. Mas o clima foi meio geral no Brasil, com falta de chuva, o Brasil inteiro, foi ruim. Mas para cá, nós sempre colhamos muito bem, sempre melhorando mais. Cada vez, tecnologia, variedades, tudo está chegando cada vez mais. Nós aqui já fizemos, com a média, 69. O ano passado foi 69, sendo com outras, com as partes com 80 a mais. Aqui em cima da serra do Gerais, a produção é um pouco maior, porque tem altitude e mais chuva. E nós aqui está muito bom também, graças a Deus. O sistema de irrigação das culturas plantadas por seu Antídio Sandri, assegurou uma boa safra, permitindo plantar até quatro safras por ano. O sol já, assim, qualquer planta querendo plantar no pivô, eu vi na região do sul, lá, sim, eles lá, os pivôs com aquelas baciazinhas de água, muito pouquinha, mas o que é lá para chover o ano inteiro, e tem só para complementar. Nós aqui, nós temos cinco meses que não chove, e sete meses que chove, né? Então, para nós aqui fazer sementes, como agora, nesse verão, que não está chovendo, as sementes saem de 100% aqui, assim, porque a chuva não chega aqui, é na hora certa que a gente domina. E é feito para vender os produtos que a gente vende aqui na safra, nós chegamos a plantar aqui, assim, quatro culturas numa safra só. Plantemos milho, colhemos milho, foi aquele feijão mungu, verdinho aquele, aí plantemos sódio para sementes, foi o feijão calpê. Deu quatro culturas em 12 meses, né? Em sua propriedade, ele possui 14 pivôs centrais, que são abastecidas por gigantescas represas estrategicamente localizadas na fazenda. Há água distribuída uniformemente, garantindo que todas as culturas recebam a quantidade necessária para um crescimento saudável e produtivo. Toda essa estrutura funciona através de mais de 3 mil painéis solares instalados na própria fazenda do produtor. As placas solares aqui, assim, já faz... Quando nós vimos, nós tínhamos seis pivôs, e fomos ver que a energia era muito cara, muito cara, aquela tarifa vermelha que pagava mais caro, e daí nós fomos botar as placas solares. Aí nós fizemos essa quantidade ali, assim, que foi 3.800 placas daquelas, e daí nós botamos mais dois pivôs, daí botamos mais outro, e hoje nós já temos 14 pivôs. Mas claro que acho que ainda beneficia muito, que ao menos a metade é feita das placas solares, que daí viabiliza nossos pivôs. Aqui na nossa região, nosso Brasil, aqui assim, a água é sobrando, tem água para todo mundo, que dá para multiplicar essas irrigações muito, muito mais. quanto é também das lavouras. A lavoura que ainda, essa semana eu vi que dizendo que o agricultor ocupa do Brasil 7,16%, só que os usos da terra brasileira para fazer a lavoura. Então, se botar o resto do Brasil, que o Brasil tem ainda, tem 60 milhões de metros quadrados, que não tem lavoura, não tem nada, né? Então, nós temos aqui. E eu vejo assim que o agricultor, o agricultor é bastante, todo mundo se enxerga, acha que é milagre, mas na verdade nós temos uma empresa em céu aberto. Quando chove, tem mais de problema, quando falta, é muito pior. E São Pedro que fica preocupado com nós. Com produção da safra indo bem em campo, aliadas boas práticas de produção, os produtores de balsas e região agora podem contar com a compra garantida de suas produções de milho e sorco, através da empasa para a produção de etanol. É a nossa empresa que está chegando ali, que vai fazer o biodiesel aí sim, que vai ser mais fácil para nós, até comentaram que quando vai funcionar aqui assim, vai fazer a fábrica dele ali assim, vai distribuir para nós, a gasolina vai custar R$ 2,00 por litro, né? Isso é verdade. E ele já, o funcionário que está ali assim, já falou com o Dion, meu filho, que ele interessa muito no sorco, que o sorco vai dar mais do que o soja, e também, não, do que o milho, dá mais do que o milho. E daí ele vai ter, que já em janeiro já quer começar a funcionar, ele que interessa esse sorco que nós temos aqui.